Paratel, pari sempre Parque Ficando em quadramento vai ser o que? Bate em volta ou tradicional? Bate em volta ou tradicional? Bate em volta Bate em volta Quem ganhou no empolpar, vocês podem Deixa eu ver, parceiro, que eu fico a segunda É isso, vamos aí Só o Tommy vai começar atacando 30 segundinhos no peito dele O Salis é esse ponder, mas se quer batalha Rorra, vai gritar o que? Vem Vai levanta a mão, pronto, deixa eu grito Vem pra você moleque Boa noite, gente Boa noite Vem mudar camisa com oi, safado na meia Titã, eu não faço aqui em Jack Vai ficar no Jack Vai ficar no Jack Ideologia é daora, uma agastação É o baio que vocês querem ver Sete Um, um, um Amassa, piota Vem E mais em três Dois Um Quero Mano, joga os pinta segundo pra mim Que eu calço seu pin tranquilo na rima Você sabe que vai Nessa parada que eu vou assim e não adianta tentar O cara falou que você tinha até das entradas Mano, mas não adianta você chegar na parada Mano, sei Sabe que eu chego fazendo aqui minha rima Você tendo as entradas Eu te mostro duas portas da saída E não importa onde você tá Fico assim aqui sem apelo Não importa se é duas portas que tá em dor Disse conhece a porta do desespero Tá ligado que eu te mando pra fora Desse jeito que você não rima na hora Quando eu tô rima da rima da história Tá ligado né parceiro, você implora Mas não adianta você implorar Que eu vou te matar, eu vou te assassinar E depois do chão, a sua cabeça, mano, eu vou pisar Mas tudo que vai Me vem no mundo Vai, 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 vai Falam que eu tenho duas entradas sem maldade Eu faço meu free Não é questão de entrada Eu sei entrar, eu sei sair Eu vou matar aqui Porque eu sou MC Quem tá rimando é o Salles E hoje eu vou ter que matar o cover do Jô Suárez Tem que dar uma risada com a cara do seu Salles Porque não mandou um ataque sem maldade sem vocabulário Mordendo os beijos, chorando pra minha cara Mão picadilha de louco Sem maldade, por isso agora você vai tomar um pipoco Tá ligado que eu faço rap Eu tô na disciplina Sua barba é falha, mas mais falhada é as coisas, mano Pra se poder pegar a visão Tá ligado vacilão Eu ganhei o primeiro round e eu nem precisei Sem monstrão Olha o meu peito do primeiro round, e aí família Uuuu Quem começou a dançar no canção, tome Tio Asi Masi, ele passa barulho Não, ele desculpeu, achou que ele foi superior E ele saia Ele levou o primeiro, nada está perdido Porque é tudo que faz Vamos lá Levanta a mão lá em cima Já levanta a mão lá em cima Aquele tipo de senhor chama O vídeo começou, sua mão levantou Vem tirar com a mão lá em cima Vem, vem, vem Vem, vou, vou, vou Vamos no assaltar casa dos Goon E aparecer na B Λs O que vocês querem ver É o que ? É o que ? São D É o que ? É o que ? É o que ? São D 42212 Tem dia que se acorda meio desanimado Acordo meio desamparado Mas é nesse dia que eu venho pra fazer o improvisado Dá umas desdadas, dá umas gastadas, às vezes me manda uma ideologia Mas independentemente do que acontece, eu sou cria Mas esses caras, sou correria, todo dia, correndo em várias estações Todo dia eu tô correndo, eu tô pegando vários vagão Várias estação, eu tô passando, cê tá ligado Cê não sai da sua área, só fica em São Miguel Por isso que esse mano é falha Só que eu não sou de São Miguel, eu sou de Taquera, então você já era Ele fala da minha barba, então parceiro, o olhar só espera Desse jeito, no bagulho, você rima que nem gueta Cê também queria ter barba, só que a puberdade não deixa Desse jeito que eu sigo no estilo, quando eu tô rimando no bagulho É que eu mostro pra você que você é um saco de vacilo Ei, não fala da minha área, mano, tá ligado que esse é um negócio, mano Não fala da minha área, sou tipo War dominando o território Dominando o território porque cê é gordão, se for, é de foder Cê tá ligado que eu mando a minha rima, agora eu faço R.A.P Sabe o porquê eu não tenho barba? Mano, cê parece um barril, rima que fé É porque eu tô sem dinheiro pra colocar o minoxidinho Só que você que é ruim no bagulho, tá ligado que você é moleque Olha, aqui pessoal também é o barril, só que o barril de rap Ei, tá ligado irmão, cê falou que eu domino o território Eu sou o gordão, jutsu da expansão Nossa, nerd do caralho, só assisto anime, por isso tem maldade e sua casa cai Ué, tá foco o rap, aqui na disciplina, cê só deve ficar deitado na sua cama sinanime Cê fica deve ser pegado na minha Eu não assisto anime, quer dizer, eu assisto também Mas isso é um bagulho, mano, o que que tem? Tá ligado meu parceiro aqui nessa parada, chegou aqui, mandou aqui sem caô Eu assisto anime mesmo que eu te ganho e falo Pode crer, já sou diferente, eu ganho e falo Vai se f*** É o profissional verdadeiro, perdi meu combate, tá ligado Você é uma cadela que é de solar Não é cadela, tá ligado que aqui pode crer Eu sou frio de eletricidade, mexe nos meus frios que você vai ver É assim, Manu, que eu faço Tô tranquila que já te regaço Sabe entrelaçar aqui nesse compasso Terceiro! 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 Quem é terceiro rod? Vai gritar sangue! Sangue! Acha, não quer? É isso, quem começa vai ser o sol, tome Sale daí esse momento Vou ter que fazer, levanta a mão aí Vou ter que chamar o terceiro rod, levanta a mão aí Aê! 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 Reinventa que esse beat que esse beat é gangstar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 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 Aê! 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 Sinceramente eu vou matar esse tio Você falou Ao não colocar a mão no seu fio Só por entender Sem maldade você morre Cê não ouviu grito Se desencaixa do beat Espere que o Siles cobre Só, cê desencaixou também É desse jeito tio Que aqui eu vou além Porque cê tá ligado que eu não jogo rima mesmo O Siles cobre Então comece a cobrar você mesmo Aê! 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 Eigeninho! E o que eu vou ler Esse cê fica mira boa Muita habilidade Carai que rima clichê que eu já ouvim várias batalha Por isso sem maldade você falha Rima do CG do Claas do volto MC Copa o resto Sol tomem! Fora da D-Zona Leste Acabaram no caminho Se ele lhe mandaram essa rima foi porque eu mandei primeiro Aí não tem culpa se eles copiou, parteiro E é desse jeito mano Sabing o que eu tô fazendo é tipo economia E eu acho que cê não tá vindo Nossa, cuzão, quem vai confiar você, hein, meu filho? Vai tomar o seu cu branco, nerd Rope é elevada do Liu Bi, vai se foder Deve ficar o Liu Bi mais velho, mas o Liu Bi é da hora Mas você é um bunda mó e um moleque que só chora Márcia no que é, pais da Lilipeça, batalha, caminhão E aí, mamãe, meu pai, 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 meu pai Quis decepção e lembrar os dedos Segunzers Dout Meltzer, o Saltome sabe que ele tem uma bala O Saltome sabe que ele é uma bala Está b dedans, que não é absurdo Só perdem, eles tem uma bala Ministério interessante É 55 o Saltome o00 o shorts o 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